Boa tarde, boa tarde rapaziada, beleza? Um abraço para todos os meus amigos, todas as minhas amigas aí. Feito... Terminava aqui... Sapopemba, né? São Paulo. Aqui, ali no mercado para Galacota. Peguei aqui um fortificante para fortalecer. Aí a nossa luta, né? É isso, rapaziada. Terminar o sapo de pedaço aqui. A energia ali. Peguei aqui um pouquinho. Hoje é folga. Eu aqui estou... Estou mandando aqui o... Energéticozinho aqui para reforçar a energia, né galera? Estou por cá. Mais um videozinho para o nosso canal aí. Beleza? Ótima semana para todos aí. Boa tarde, segunda-feira. Todos vocês aí. Vamos colocar. Estação do Manotrilha ali. Está ele lá. A estação. 9 metros de ônibus aí. Está de saída aí. Tem que terminar, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Mas até a estação de Vila Prodenta agora, né? Entendeu? E lá ele volta até a estação de São Mateus, né? Está de saída. Entendeu? É isso aí. Vamos juntos. Pé de jaca aqui também, ó. Jaca, manga, banana. É isso aí, rapaziada. Beleza? Olha o safranal passando aí, galera. Fizou baixo ali. Entrando aí no R9, né, galera? Daí aqui está só que no Paraná, galera, engançando. Aí, olha o motorista. Ainda está uns quilômetros aí. Ainda está uns quilômetros aí. E aí, olha o motorista. E aí, olha o terminal aí, né? Beleza? E aí, entrada e saída do ônibus aí no terminal, né? Beleza? Um forte abraço para todos aí. A galera que está chegando aí no canal aí, que não é inscrito ainda, se inscreve. Dá essa força aí, né? A gente está sempre... A gente está sempre... A gente agradecendo a cada um de vocês. A gente agradece a cada um de vocês. A gente agradece a cada um de vocês aí, né? Compartilhando aí, com essa nossa amizade aí, com toda a galera que está chegando aí conosco. Beleza? Ficou muito feliz, né? Que gente aí de todo o Brasil, todo estrangeiro, né? No Brasil, fora do Brasil, né? Obrigado a todos os meus amigos aí, todas as amigas. Para estar conhecendo o nosso canal aí, né? Nossos vídeos aí, deixando esse comentário legal aí. O comentário legal de vocês aí, pelo apoio, né? A gente se agradece a cada um de vocês aí, beleza? E é isso, viu? A gente se agradece a cada um. Coração, meu. Beleza? E é isso aí, velho. Olha lá. Passando aí. Eu estive. Partindo aí na estação. Sapo-Pemba, né? Entendeu? E é isso aí. Forte abraço aí. Boa tarde pra todos. Deus abençoe. Vamos botar. Respondendo aí devagarinho. Porque a manga tá começando a dar as manguinhas já aí, galera. Tá começando a dar umas... Aqui tem bastante pé de fruta aqui, né? Esse... Essa reserva assim aqui, né? Entendeu? Aí... Pé de palmeira aqui também, né? E... É isso aí. Tipo uma... Um cintozinho aqui, né? Uma chagazinha. Aí... Embaixo tem uma vendida aí. Põe o meu papo passando ali. Lá vai o... O monotilhozão... Lá embaixo. Entendeu? É isso aí. Boa tarde pra todos. Fique todos na paz aí. Nosso Jesus. Eu tô por cá. Ó. Beleza, rapaziada? E é isso. Forte abraço pra todos aí. Deus abençoe cada um de nós, né? Beleza? Coração mesmo aí a todos vocês aí. Tá chegando agora no canal. A gente tá muito feliz. E... Tá... Né? Compartilhando aí nossos... Nosso vídeo aí. Com vocês aí. Entendeu? E é isso aí, galera. Coração mesmo. Beleza? É isso. Vamos que vamos. Só falar um entrando aí... O terminal aí, né? Entendeu? A gente só... Só agradecer a cada um de vocês aí. Entendeu? Entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e é isso, um forte abraço para todos, que Deus abençoe, né, a cada um de nós aí, e é isso, um forte abraço para todos, Deus abençoe a cada um de nós. E aí vem um subindo, mas o outro descendo aí, né, né, aí o trem do monotrilho de São Paulo, amar ele, descendo lá o sentido vira prudente.